Só Deus sabe de tudo que existe na vida e no seu mundo, na vida ou na partida. Ele nos dá o prazer de viver, conquistar e se realizar no seu mundo espiritual. Na alma e tudo que existe pra viver, na sua oração, na sua palavra que vem do amor, do coração. Por ele sim, vamos sempre acreditar na sua existência. Deus tem, mesmo com os nossos pecados, toda a paciência de fazer com que possamos viver a nossa vida.